A Câmara de Valongo vai investir centenas de milhares de euros num sistema de videovigilância a instalar nas ruas de Valongo e de Hermesinde, que tem como principal meta aumentar o sentimento de segurança da população. A Câmara de Valongo e de Hermesinde Uma perceção de insegurança E está estudado que uma das consequências positivas da videovigilância é melhorar o sentimento de segurança. Ainda não sabemos o custo, frisou.